Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vlog pra vocês e hoje vlog de compras no mercado e na feira. Eu fiz esse vlog pra vocês na semana passada e vocês amaram, né? Então tô aqui pra compartilhar novamente com vocês, tô indo no mercado agora, são 8h30 da manhã, tô indo no mercado agora pra ver se ele tá um pouquinho mais vazio pra eu conseguir gravar mais pra vocês e hoje eu preciso focar mais na parte de produtos de limpeza, que acabou bastante coisa lá em casa agora, sabor em pó, detergente, o que mais? Ah, fiz uma listinha, né? Depois eu vou mostrando pra vocês e com relação à comida ainda tem bastante coisa sobre o tapioca que eu comprei semana passada, pão de forma, sobra até um iogurte também, então essas coisas eu vou comprar, não vou comprar, né? Vou comprar só mais uns dois iogurtes também que eu sempre como, né? Tá na minha rotina de alimentação já e vou focar mais nessa parte de produtos de limpeza hoje. E eu sempre faço isso, gente, faço uma listinha, né? Com tudo que tá faltando e aí eu tento focar só nisso que tá faltando, sabe? Tem que ter uma certa firmeza, assim, de ir e comprar só o que tá ali na listinha, né? Porque compras semanais é muito bacana pra você conseguir planejar o seu cardápio da semana, comer coisas diferentes, você comprar alimentos fresquinhos, né? Mas também tem que ter esse controle, esse autocontrole de não sair muito ali da sua lista de compras e do orçamento que você fez, né? Então eu tenho um orçamento semanal, né? Que eu coloco aí entre 100 e 140 reais. Eu sempre tento manter 100 reais, mas eu sei que às vezes eu passo disso, né? Até uns 140 reais na semana, mais ou menos. Então eu mantenho aí esse valor que dá basicamente a compra mensal que eu faria, que sempre ficava entre 400 e 500 reais, mais ou menos. Com a vantagem de que eu consigo planejar refeições diferentes, né? Pra semana. E consigo comprar alimentos fresquinhos, né? Então eu sempre vou na feira também, porque acaba saindo mais em conta também. Então eu acho que pra mim, pelo menos que moro sozinha, vale a pena fazer compras semanais e não mensais. Eu tenho gostado de fazer assim. Então, por exemplo, pra essa semana eu já fiz um cardápio um pouquinho diferente da semana passada. Ainda tem coisas iguais, porque eu vejo também o que sobra, né? Tipo a tapioca sobrou, o pão de forma sobrou, iogurte. Então eu tento pensar também nisso que eu já tenho em casa pra não estragar, né? Mas, por exemplo, hoje eu vou comprar carne moída pra fazer carne moída e deixar pronta pra semana. Coloquei lá abóbora, que eu não comprei na semana passada. E aí eu vou variando, sabe? Pra comer alimentos diferentes. E uma dica muito legal, gente, já que eu tô aqui falante com vocês, né? Até a gente chegar no mercado. Uma vez eu vi uma dica de uma nutra que eu acho muito legal. Que ela fala assim, pra você colocar no carrinho, por exemplo, 3 verduras, 3 legumes, 3 frutas. Então sempre pensar assim. Então eu sempre tento pensar assim pra semana. Escolho 3 legumes, 3 verduras, 3 frutas. Então semana passada, por exemplo, eu comprei alface e rúcula, né? De verdura. E tinha aquela bandejinha também. E aí essa semana, por exemplo, eu vou comprar alface, que eu amo, mas vou comprar agrião no lugar da rúcula, sabe? Eu consigo ir variando e isso eu acho muito bacana pra quem tá tentando se alimentar melhor, tentando se alimentar mais saudável, né? Eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês o link do meu planner da casa, tá? Que lá você consegue organizar o seu cardápio semanal, a sua lista de compras também. Então é bem legal. E é um planner completão aí pra rotina de dona de casa, mas tem essa parte de alimentação que eu acho que é bem legal e cabe aqui, né? Mas é isso. Então já vai deixando o like pra mim, se inscrevendo aqui no canal que eu já falei demais. Mas achei legal, é importante compartilhar essas dicas aqui com vocês antes da gente ir lá pro mercado. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e bora lá! Vou começar aqui já pelos produtos de limpeza. A gente precisa levar um tiralimo pro banheiro. Eu gosto bastante desse vejo aqui, ó, X14, que ele é um tiralimo 2 em 1. Só que o preço dele é R$14,99, né? Aí eu achei esse primo baratinho aqui dele, ó, daqui boa, que ele é R$7,29, ó. Metade do preço e funciona super bem também. Então eu tenho gostado de levar ele. Vou levar ele hoje também. Usaram desse gel adesivo aqui? Eu tenho vontade de levar pra experimentar, ó. Você coloca ele aqui dentro, né, e aplica assim no vaso sanitário, ó. Aí tem dessa marca aqui. Acho que só tem dela também. Eu preciso comprar um cheirinho pra passar no chão também. Eu tô vendo que esse pé aqui, ó, de 2 litros, ele tá na promoção por R$9,98, ó. E tá compensando, porque esse daqui tem 500ml e tá R$3,89, ó. Vou levar um sabão também, gente. Esse lava-roupas aqui da IP, ó, ele tá com desconto, ó. Foi R$16,98. Eu acho que eu vou levar dele. Eu sempre levo esse aqui da Brilhante, né? Só que ele tá R$12,99, ó, 800g. Né? Rende igual a 1kg, ó. Mas vou levar esse pra experimentar hoje, porque acho que sabão líquido acaba rendendo até mais, né? Eu vou levar esse hoje. Eu tô querendo levar um tiramanchas também, sabe? Eu acho que eu vou experimentar levar esse da Urca, que ele tá com preço muito bom, ó. R$5,59 comparado, né, com as outras marcas. Eu acho que eu vou tentar levar pra ver se funciona. Tem da Homo, Brilhante, Tixson, da Vênix também, né? Mas eu acho que esse tá mais em conta. Eu vou levar pra testar. Vocês sabem que eu amo essa linha de Wow Perfumes, né? Esse daqui é o meu favorito, que é o Requinte, ó. Mas hoje eu vou experimentar levar esse azulzinho, que é o Brisa e Frescura, ó. Pra variar um pouco, né? Porque eu sempre compro daquele ali. Pasta de dente também vou levar essa close-up aqui, ó. Preciso levar papel toalha também. Esse aqui tá R$4,99, mas eu já reparei, ó. Aqui que vem 50 folhas e aqui ele vem 60. E é um real mais caro só. Acho que eu vou levar um desse. e aí O que é isso? 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 Se inscreva no canal.